Olá amigos, muito bom dia a todos, quarta-feira dia 8 de dezembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. No programa de hoje nós vamos falar sobre as embarcações do feijão, também vamos trazer novidades sobre a cultura da soja e também do milho. Tem ainda a previsão do tempo, os indicadores econômicos, os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais a partir de agora. Acessando o nosso portal nesta quarta-feira, eu trago aqui as principais manchetes de capa, você vai saber que as importações de soja da China aumentaram no último mês de novembro. O gigante asiático importou quase 90 milhões de toneladas da oleagenosa nos primeiros 11 meses do ano. Na cadeia leiteira, a relação de troca do leite e mistura subiu quase 9% no estado do Mato Grosso. Segundo IMEI, em outubro, o volume necessário de leite para comprar um quilo de mistura foi de R$ 0,79 o litro. O mercado de carne halal também vai movimentar mais de 5 trilhões de dólares até 2024. A exportação de alimentos brasileiros para os países islâmicos movimenta quase 15 bilhões de dólares anualmente. Ainda na proteína animal, as exportações de carne de frango mantêm alta de mais de 9%. A receita de vendas de novembro cresceram quase 30%. No chocolate, a produção passou de 500 mil toneladas. O valor representa um crescimento de 44% na comparação com o mesmo período do ano passado. Estas e outras reportagens estão todas lá em agrolink.com.br. Portanto, visite o nosso site, acompanhe o nosso podcast e também assine a nossa newsletter para você ficar por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. E como eu mencionei anteriormente, nós vamos dar destaque para o mercado do feijão. É que pela primeira vez na história, o Brasil vendeu mais de 200 mil toneladas para o exterior. A repórter Aline Merladete nos traz os detalhes. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Pela primeira vez na história, o Brasil exportou mais de 200 mil toneladas de feijão. As vendas externas, somadas ao consumo interno, garantiram um setor de R$ 1 bilhão em receita. Os dados são do Instituto Brasileiro do Feijão e dos Pulses. Na avaliação da entidade, o crescimento do produto no mercado externo foi determinante para incentivar a produção. O Instituto ainda analisou que, ao longo desta semana, o movimento no mercado do feijão foi baixo, com produtores esperando melhores preços. Mais detalhes sobre o cenário da cultura do feijão podem ser conferidos em agrolinq.com.br. Rivas. Muito obrigado pelas informações. Agora a gente muda a pauta para falar mais um pouco sobre a produção de soja e milho. É que nesta semana, a RTRS, empresa especializada na certificação rural, apresentou novos padrões de certificação para a soja e para o milho. Para entendermos melhor estas mudanças, eu converso agora com um consultor externo da RTRS no Brasil, Cid Sanches. Inicialmente, o que vai mudar na certificação de soja com este novo padrão? Bom dia a todos. Vai haver uma aprovação da nova padrão de soja, que vai ser atualizado depois de cinco anos e vai entrar vários aspectos de adequação de gênero por causa dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, adequações do Accountability Framework, que tem uma série de composições e normas e regras. Outras questões também por causa do ISEAL, onde o RTRS hoje é membro do ISEAL Alliance, que é um grande guarda-chuva, onde tem vários padrões de diversos produtos no mundo, não só agrícolas. Então, basicamente, são adequações onde, para o produtor em si e no campo, as mudanças são mínimas. Praticamente, acredito que muitos produtores nem vão sentir essas mudanças. E como vai funcionar a certificação para o milho? No caso da certificação do milho, ela será um adicional para o produtor certificado de soja e opcional. Ou seja, o produtor está certificado só fazendo de soja, ele tem a opção de certificar o milho também ou não. Não será possível certificar apenas o milho. Então, a certificação é de soja com o adicional do milho, onde vão ser verificados alguns outros requisitos adicionais. E o produtor, de acordo com o volume que ele colheu, ele será acreditado e certificado a essa produção do milho, além da produção de soja. Sim. E com esse novo padrão para a soja, é possível projetar um aumento na adesão por parte dos produtores? Exato. Tem uma questão bem importante no novo padrão de soja, onde algumas pequenas ocorrências de aberturas, de coisa mínima na fazenda, por causa de alguma estrutura que o produtor precisou fazer, e o produtor não sabia que ele iria se certificar no futuro. Então, isso agora tem essa abertura. Desde que o produtor refloreste alguma área equivalente, então ele vai poder se certificar. Então, com isso, a ideia é sim abrir a possibilidade para muitos novos produtores que possam se certificar com o padrão da soja. Agora, Cid Sanches, qual a expectativa quanto à adesão dos produtores de milho? Para o milho, pelo que a gente anda conversando, boa parte dos produtores já certificados de soja pretendem certificar o milho também. Então, a gente acredita que, pelo menos pensando no caso do Brasil, uns 80% dos produtores que já são certificados de soja vão certificar o milho também. Então, logo no primeiro ano, a gente já vai ter uns volumes bem grandes. Em 2022, que vai ser o primeiro ano do milho, vão já entrar com volumes bem grandes certificados de milho, com certeza. E, por fim, qual o impacto da mudança na certificação da soja e a nova certificação do milho para o mercado dessas duas culturas? Bom, acredito que o impacto para essas novas culturas, pensando na safra como um todo, é importante, porque mostra um compromisso. Às vezes, tem produtores que têm o maior interesse no milho, outros nessa questão da rotação. Então, ou seja, vai mostrar que a fazenda é sustentável como um todo. Então, a gente vai ter uma série de benefícios onde o produtor vai poder demonstrar para os seus investidores, vai poder demonstrar para os seus clientes que a fazenda como um todo é responsável e que os produtos produzidos através dela são responsáveis, têm sustentabilidade. E daí, com isso, a gente espera crescer o volume de soja certificada, assim como também com o milho. Então, tendo muitas novas toneladas aí para o mercado. Esse, então, o Cid Sanches, consultor externo da RTRS. Agora, vamos saber como fica o tempo. Manhã de quarta-feira, Gabriel Luan Rodrigues e a previsão do tempo para hoje. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, vai até parecer uma repetição da previsão de ontem, mas ainda continuamos sob o domínio da influência das acas. Inclusive, aquela chuva prevista no norte de Minas e Espírito Santo atingiu a região. Tivemos acumulados de 100 milímetros, 60 milímetros e, no final do dia, chegou no sul da Bahia. Já no interiorzão do país, também choveu em várias localidades, mas com aquele padrão irregular. Teve chuvas boas no Mato Grosso e Goiás com 40 milímetros, mas de forma pontual. E, novamente, nesta quarta-feira, quem vai dominar o tempo é o corredor de umidade, provocando, mais uma vez, chuvas intensas no norte de Minas Gerais, intensificando também as instabilidades no oeste da Bahia e norte do Goiás. E aquela baixa pressão no oceano ajuda a puxar a umidade desde a região norte, Maranhão, Piauí, até o litoral de São Paulo. No norte do Mato Grosso do Sul, a presença de uma área de baixa pressão, em conjunto com o calor típico da época do ano, contribui para a formação de nuvens carregadas, até mesmo no sul do Mato Grosso. Mas, lembrando que vai ter aquela característica de verão, pode vir chuva forte em uma localidade e, nas áreas próximas, não ter nada. Agora, o tempo seco também ganha abrangência nesta quarta-feira, mantendo o tempo firme desde o sul do Mato Grosso do Sul, oeste, paulista e também nos três estados da região sul. E a título de curiosidade, Lucas, na Serra Catarinense podemos ter o registro de geadas em pleno dezembro. Isso por conta do céu limpo, vento calmo e temperaturas um pouco amenas, que permite a perda de calor muito grande durante as noites e pela manhã pode ter a formação de gelo na grama, principalmente nas áreas de baixada. E podemos sim encarar isso como mais um dos efeitos do Laninha para a região sul, mas tranquilizo que essa geada não afeta a produtividade, porque ela ocorre de forma muito pontual e de forma fraca. Fecha a previsão de hoje e, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta. Muito obrigado pelas informações e, antes de encerrarmos o programa, a gente conta agora que 130 municípios já receberam sementes e equipamentos agrícolas para fomentar o agronegócio. É o que nos conta a repórter Miriam Fernandes. A Ematera MG realizou entregas de sementes de hortaliças, milho e feijão, além de barracas de feira, kits de inseminação artificial e tanques de leite, que vão beneficiar produtores rurais de 130 municípios. Os produtos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar. O diretor-presidente da Ematera MG, Otávio Maia, ressaltou a importância das parcerias para o desenvolvimento do setor agropecuário do Estado. Demonstra realmente a importância de unirmos esforços em prol da promoção do desenvolvimento sustentável no Estado de Minas Gerais. Essas emendas parlamentares conseguem promover esses benefícios que vão chegar na ponta daqueles produtores rurais que sem essa iniciativa não teriam acesso a essas ferramentas. A distribuição de sementes e equipamentos conta com a assistência técnica e extensão rural prestada pela Ematera MG, desde a compra dos bens e com a parceria das prefeituras municipais na execução das entregas aos produtores atendidos. Miriam Fernandes. Muito obrigado pela participação. Aqui no AgroLink News, nós fechamos o programa de hoje trazendo os indicadores do arroz, saca de 50 quilos. Abre a quarta-feira sendo vendida a R$ 80,00 em Boa Vista, Roraima, R$ 63,28 é o preço do arroz em Paranavaí, no Estado do Paraná. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 59,80. Já no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul, R$ 61,55. Este é o preço do arroz no mercado interno. Atualizando estas informações, trazendo os indicadores econômicos do arroz, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! E amanhã nós estamos de volta com mais informações do arroz. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do arroz. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do arroz. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do arroz. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do arroz. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do arroz. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do arroz. Obrigado.